O que você vai querer? Eu vou olhar aqui no postinho e jogue. Vou querer camisinha. O que? Um camisinha? Vai lá abaixo. Vai lá abaixo que você quer camisinha. Ô galera. Esse cara que quer camisinha aqui ó. Vai se fuder. Galera esse cara ele quer camisinha. Se eu for lá no postinho os cara vai me zoar pro resto da vida. Hum. Ah então. Se eu pagar ninguém vai falar merda nenhuma não. Aô Zé. Beleza pô. Quero uma camisinha pô. Qual o dinheiro? Me dá aqui o dinheiro pô. Você vai querer? Tá bom. Esse cara ó. Esse cara é perfeitinho. Sensível e não estoura. Aqui pô. Espera. Se ela é meio pra frente. Então a irmã dela deve que também é né. Meio pra frente né. Por isso que a irmã dela deve que também é meio pra frente né. Eu vou querer duas. Toma essas duas aqui. E me dá três. E garanhão. Pega isso tudo de uma vez rapaz. Não as ideias ficar me amolando aqui. Vai pra lá ô garanhão. Dá esse trancinho então. Comente. Hoje vai rolar. Pega esse bolinho aqui ó. Não queria não brigar. Então pega refrigerante um pouquinho aqui. Queria não brigar. Eu não sabia que você era tão tímido. Eu não sabia que seu pai trabalhava na farmácia. Este foi o vídeo né galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva e fui.